Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mandaram o Vasco Fluminense também para a segunda divisão, mas tudo bem. Vamos falar também do Berlândia Esporte Clube, amanhã vai ser relacionado a todos os jogadores que o Berlândia contratou para disputar o Campeonato Mineiro do Módulo 2 de 2014. Vamos falar também do Campeonato Juniores da Liga Berlandense Futebol, que o voluntário foi o campeão. E hoje nós estamos aqui com o Sargento Gelmo, qual é o seu cargo lá? É presidente? Não, é presidente ou capitão? Isso, meu cargo lá é diretor técnico. Diretor técnico do voluntários, o Sargento Mauro Elias, nós vamos falar aqui tudo sobre o voluntários, merecidamente foi campeão, foi invicto, ganhou do Berlândia Esporte, mas também merecidamente, jogou bem melhor. Oi gente, o Resenha acontece graças à ajuda do Audicom Tecnologia, 13 anos do mercado, especializado em acesso, controle de acesso, ponto eletrônico e câmeras de segurança. O telefone da Audicom é 3222-6800, o site da Audicom é o www.audicom.com.br. E o Resenha acontece que todas as segundas-feiras, 8h30 da noite, ao vivo, direto do Sete Bar. O Sete Bar fica na Santos Dumont 1240, no Lides, esquina com a rua Carajás. Nas quartas-feiras, quando voltar o futebol, vai ter um futebol passando aí, né Dandã? Mas sempre tem uma cervejinha gelada, uma porção muito gostosa, refrigerante para criançada, suco, uma tradicional água também, indispensável aí para a qualidade de vida do ser humano. E ao sábado, você está fazendo ainda, sábado então tem aquelas porções deliciosas, então sábado não está tendo nada não, sábado foi suspenso então, então venham de segunda a sexta-feira, sábado Dandã quer dar uma descansada. E também, gente, você está precisando fazer esse serviço de pintura na sua casa, senão aquela limpeza final de obra, sujou tudo ali, porcelanato, então você tem que dar aquela arrumada na sua casa, pintar, fazer grafiar a textura, procura o Clayton Pintor, ele é especializado nisso, em tudo de pintura, grafiar, textura, produção lá para a sua casa, é o Clayton Pintor. Se você tem um telefone da Tim, anota o telefone do Clayton. É o 9263-2025 e o da Oi, 8816-5862. O e-mail dele é o claytonbird.gmail.com O Clayton está falando que está arrumando muitos serviços, não é, Welson? Está dando... Pois é, graças a Deus. O Clayton, Fujão, por que você chamou ele de Fujão? O Clayton, Fujão, por que você chamou ele de Fujão? O Clayton, Fujão, parece que ele está preocupado em assistir um programa que vai passando para o Jornal Nacional, um cidadão chamado o Felipe Bacana, que ele gosta de fazer esse programa. Para não perder a novela, ele vem para lá. Ele não vê a equipe, né? Ah, não, é, realmente, o sujeito é que está viciado em novela, não tem jeito. Bom, vamos começar então o nosso programa falando do campeonato de juniores da Liga Uberlandense de Futebol, até aproveitando a presença do Sargento Jão. Bom, ontem teve o grande jogo da final, o jogo entre Uberlândia Esporte Clube e Esporte Clube Voluntários. O jogo ficou 2x2, foi um jogo assim... Para quem gosta de futebol, foi um jogo bom, emocionante, teve muitas chances de gol dos dois lados. A gente viu um time de voluntários com bastante qualidade técnica, bons jogadores. Alguns, vamos até ser sinceros, até rejeitados pelo Uberlândia Esporte Clube, na categoria de base, como é o caso do lateral Andrei. O Andrei, eu lembro dele fazer teste, ele passou numa peneirada do Uberlândia Esporte Clube, e depois, parece que não deu sequência, mas você vê como é que são as coisas, né, Wesley? Acabou mostrando o valor dele. E o Berlândia abriu o placar aos 3 minutos do primeiro tempo, uma jogada linha de fundo ali do Denner, ele cruzou e o... O Railan, de vôlei, um golaço. Fez um golaço ali, aos 3 minutos do primeiro tempo. O Voluntários não se intimidou, partiu para cima. Lógico que a gente percebeu que houve uma tensão logo no início, logo tomou o gol, o Voluntários deu um sentimento, mas depois ele conseguiu partir para cima. Aos 28 minutos, o Marcio recebeu uma bola ali na grande área, só deu um toquinho para o lado, tirando o goleiro, e empatou a partida para o Berlândia de Voluntários. Até esse empate estava melhor para o Voluntários, porque o Voluntários jogava pelo empate, porque fez uma melhor campanha no campeonato. Aí, aos 44 minutos ainda do primeiro tempo, o Juninho, ele é um jogador de patrocínio, mas está morando em Uberlândia, e ele fez um drible ali logo antes de chegar na grande área, cortou um jogador do Voluntários para a esquerda, e chutou bem no canto esquerdo do goleiro do... do Voluntários, é Lucas, né? Os dois goleiros são Lucas. O goleiro do Berlândia e o goleiro do Voluntários, os dois são Lucas. Não são de Santos, são Lucas. E depois o Queijinho, aos 20 minutos do segundo tempo, ele fez o gol, eu não vi o gol. Como é que foi o gol do Queijinho, Sargento? Ah, no contra-ataque, o... Tá, tá ligado. No contra-ataque lá, o nosso time saiu em alta velocidade, pela esquerda, e aí o Baianinho fez um cruzamento para o Cabelinho, o Cabelinho testou ela e sobrou no pé do Queijinho, ele driblou o goleiro e fez um golaço. Voluntários, ou é? Você percebeu o time do Inho, né? O Baianinho jogou para o Cabelinho, pegou, passou para o Juninho, que fez um golzinho. É, às vezes é porque é o time de Júnior, né? Mas no final deu certinho, né? É, mas uma coisa, o que você está juntando, a questão de... geralmente eu estou referindo para o Bernardo Ford, mas nesse caso, às vezes eu passo pelo gol do Saio, também não fica, passa pelo gol do Saio, também não passa, não passa, não passa, não passa. Quando é quando é Júnior, é mais que não vai com isso. O problema é quando é mais que não vai com isso. Bom, assim, voluntários com empate, foi campeão dos juniores, a ficha técnica do jogo aí, nós tivemos o Berlan Esporte Clube com o Lucas, Maicon, Gustavo e Matheus, Guilherme de Vair, depois entrou o Ezequiel, Bruce, depois entrou o Denner Leopoldino, Luciano, Denner, depois entrou o Luitney, Juninho, depois entrou o Jonathan, e Railan, técnico, o Berlan Barcelos. No Esporte Clube Voluntário, nós tivemos o Lucas, acho que o pessoal chama de Luquinha, né, o Luquinha lá, o Claudinho, depois entrou o Baianinho, Batata, Roberto, Andrei, depois entrou o Marcel, Bolão, Alemão, depois entrou o Getúlio, Márcio, Jean, depois entrou o Matheus, Cabelinho, depois entrou o Juan, até tem o Juan, repetindo dois Jean aqui, mas tem o Juan lá, não é? Tem, tem o Juan e tem o Jean. E o que é Jean, o técnico é o Walter Ferreira, o famoso Valtão, o árbitro foi o Sérgio Loureiro, e auxiliou ele lá, o Ricardo Coelho e a Renata Bonifácio, arbitragem que não prejudicou em nada o resultado do jogo, pelo menos eu não senti isso aí, então ninguém tem que reclamar de nada, nem o Berlano de Esporte foi prejudicado, e nem o Esporte Clube Voluntar também foi beneficiado. Sargento, parabéns pela conquista aí do título aí do Junioso, mas conta aí pra nós aí, que você está ligado diretamente aí com a equipe, como que foi essa montagem da equipe do Voluntar, como que é isso aí, trabalhar com o Junioso, é diferente do Amador, né? Não, com certeza, esse título aí do Juniores, veio coroar aí na verdade o ano de 2013 do Voluntários, né? Porque até então aí a nossa equipe aí, ela estava no anonimato, né? Desconhecido, recentemente chegado aí na primeira divisão, e aí nós elaboramos aí um projeto, projeto audacioso, de colocar aí em voga aí o time do Voluntários, então, no Campeonato Amador, nós inovamos, a gente, nós fizemos aí um coquetel de apresentação, que até mesmo algumas equipes profissionais não fazem, né? Esse tipo de evento. Então, a partir daí, nós começamos aí a fazer um trabalho de marketing, né? Pra estar tanto divulgando a marca Voluntários, como os nossos parceiros. E aí nós fizemos muito barulho aí, nas redes sociais, na rádio, na TV, até porque a gente tem um relacionamento também muito bom, com o pessoal da imprensa, e aí o time começou a aparecer. Infelizmente, nós não conseguimos a classificação, foi bastante frustrante, mas, em contrapartida, a gente conseguiu o nosso objetivo principal, que era divulgar a marca Voluntários, bem como os parceiros. Então, assim, sentamos novamente, decidimos entrar na categoria de base, dos juniores, e o nosso objetivo era ser campeão. Então, nós catalogamos aí, durante o Campeonato Amador, vários jogadores em idade, né? De juniores. E, na final, Flamengo e Rio Branco, tinha quatro jogadores que eram juniores. Nós fizemos a proposta pra eles, sentamos, conversamos, e eles vieram somar com nós. Quais são eles? É o Queijinho, né? O Márcio, o Márcio Junho, o lateral esquerdo do... Márcio até acho que foi o melhor da partida, eu gostei, né? Foi. Foi muito bem. esse garoto aí. Quantos anos tem o Márcio? O Márcio, ele é 9'3", ele tem 20 anos. 20 anos, joga muito. Joga, ele é... Ele é lá de Goiás, está de Goiás, da cidade de Bom Jesus. Foi descoberto aí, né? Pelo pessoal do Rio Branco. E aí, até então, ele era desconhecido aqui na cidade, né? Então, ele, inclusive, foi o que fez o gol da final, do Campeonato Amador. Se a gente for puxar na memória aqui, ele fez o primeiro gol na final da Amador, e o Queijinho, o segundo. E esse resultado repetiu também nos juniores. Ele fez o primeiro e o Queijinho o segundo. Então, assim, foram dois jogadores que fizeram a diferença. Não só eles, né? Como os outros dois. Os outros dois? O Queijinho, o Márcio e... O lateral esquerdo do Flamengo, o Alexandre, ele também era titular, ele veio pra somar com a gente. E o outro jogador é o Anderson. Ele não chegou a atuar nas partidas, não. Ele jogou... Ele ficou num banco no jogo, e depois não teve como a gente trazer ele mais. Não, mas vocês já fizeram essa pesquisa, então, dos jogadores, já desde o começo do Amador, já pensando em disputar os juniores. Já também, já procurando isso aí. Sim, é... O projeto nosso foi feito pra disputar três categorias, que eram os juniores, o juvenil e o vaterano, né? Tanto que é pros nossos parceiros, pros nossos patrocinadores, o compromisso era estar divulgando aí a marca deles aí nesses três campeonatos. Então, durante o Campeonato Amador, nós já fomos aí catalogando aí alguns jogadores, jogadores de fora também, nós temos vários jogadores de fora, da cidade de Monte Alegre, de Coromandel, do Passiguara, do Prata. Então, assim, foi um trabalho exaustivo, mas que compensou a gente agora no final. Pra quem não tem conhecimento, às vezes o pessoal que acompanha muito o Canal SC não é tão ligado no futebol amador, apesar que nós estamos tentando implantar essa cultura aqui no Canal SC em 2014, aliás, 2013, a gente falou muito aqui de amador e vamos falar também bastante em 2014. Mas o Conta, fala um pouco sobre o voluntário, o que eu sei é o time da Polícia Militar, mas ele é da Polícia Militar ou vocês ali, os integrantes da Polícia, vão fazer um time ou ele não tem nada a ver, só coincidiu de ser todo mundo da Polícia. A Polícia realmente tem alguma coisa ligada a nele? Ou não? Então, o Voluntários, ele foi criado em 1986, na época, foi até então um cabo, que hoje é falecido, chamamos Belisario. Na época lá, o objetivo principal do time era estar colocando os policiais militares para praticar atividade física e divulgar a marca institucional da Polícia Militar. Então, é um time institucional em que pese não haver uma vinculação através de documentos dos voluntários com a Polícia Militar, ele foi fundado através de policiais militares na época, até então, acho que até 2000, eram só policiais militares que jogavam no time. Os antigos coronéis que comandavam voluntários, eles colocavam o jogo, inclusive, como escala de serviço. O militar aí, ele tinha que concentrar, ele tinha que se cuidar, porque no momento tinha jogo. Não é militarismo. Sim. Você não pegou isso não, você é novo. Eu imagino que até meados de 2000, ainda havia, sim, alguns militares nos relataram aí que na época lá, o pessoal concentrava os militares para poder jogar, preparava fisicamente. Então, assim, é um time institucional, só que a partir de 2000, ele foi tomando uma nova roupagem, porque o futebol foi evoluindo e a gente viu a necessidade de estar incorporando aí ao grupo alguns civis. E hoje, os voluntários do Amador, os militares são minoria. Tem um ou dois militares que jogam. E nos juniores, somente filhos de militares. Eu estou vendo um negócio aqui, meu caro sargento Gelmo. Eu falei para você que o Tec foi o Walter, o Valtão. Mas quem estava na beira do gramado era o outro. Era o Ian. O Ian, que era o goleiro de vocês, não era? Sim. Me explica, você nem me corrigiu na hora. O que aconteceu? É o Valtão ou é o Ian? Como é que é essa história? A situação foi o seguinte, na nossa eliminação, na última rodada do campeonato Amador, houve uma discussão, houve uma intensa, assim, houve uma briga general, briga não, houve uma discussão lá e acabou que o árbitro lá expulsou cinco jogadores e acabou o jogo com cinco minutos no segundo tempo. E aí, essas expulsões teve vários reflexos. E aí, o pessoal começou a expressar a sua opinião nas redes sociais. E aí, a Liga, ela pegou e printou essas reclamações, essas críticas e formalizou uma denúncia junto ao Tribunal Desportivo. E aí, o sargento Walter, ele foi punido com 90 dias de suspensão. E isso aí foi durante o campeonato de junho. Então, o Ian, que era, até então, o auxiliar técnico, assumiu aí a função de treinador. Mas, entre linhas, o sargento Walter, ele que fazia a escalação, ele que dava as orientações. Então, assim, ambos lá que comandavam o time. Mas, ele estava suspenso. É, o Ian era goleiro, né? Era o segundo goleiro do voluntário, não era? Isso. Ou não, o primeiro? Isso, não, ele era o segundo goleiro. O primeiro era o... Junão. O Junão. Junão. Junão, paredão, catava tudo. Foi um dos melhores goleiros do... Foi o menos vazado ou o segundo menos vazado do amador, né, o Junão? Isso, se eu não me engano, até o término da primeira fase, que era a época que o nosso time ainda estava em disputa ainda, o Junão estava empatado com o goleiro do universo, o Paulão. Então, assim, a nossa zaga estava com poucos gols sofridos. Aí, depois que veio a segunda fase, me parece que o Saulo que se tornou o goleiro menos vazado por causa da média no geral. Mas, até então, ele estava brigando ali pela vaga de goleiro menos vazado. Sargento, o Voluntários para 2014 vai já entrar com o Juvenil também ou vai continuar só os juniores e o time amador? Tem veterano? Tem não, né? Tem, tem. Tem veterano também? Então, vocês atuem nas três competições ou tem mais também? Não, a Liga vai organizar esse ano de 2014 o Campeonato Feminino, né? Agora, o time veterano do Voluntários, ele segue as diretrizes de 1986, somente policiais que jogam. Agora sim, como você havia me perguntado, o projeto para 2014 em relação aos campeonatos a serem disputados, o Juvenil a gente ainda está estudando ainda para ver se coloca ou não, porque é muito exaustivo você mexer com esse tanto de categoria. Até então, o nosso projeto principal é o Juniores e o Amador. E aí, a gente quer usar esse campeonato de Juni para pegar essa molecada como base e somar com o pessoal do Amador. Então, para nós foi excelente eles terem alterado o calendário. Porque a gente vê aqueles jogadores ali que se enquadram no perfil e a gente lança eles no Campeonato Amador. Sargento, a mudança em termos até de resultado, de força do time do Voluntário dos outros anos mais recentes, que é o que eu venho acompanhando, como agora com o ano de 2013. o que o Voluntários fez diferente? Ou você não vai contar o segredo para ninguém aqui? Não, eu vou contar o segredo aqui, mas a situação foi o seguinte, a gestão do Voluntários até 2002 era somente pelo capital Mauro Elias. Então, pela função dele, ele tinha muitas atribuições e acabava que não dava para ele fazer todas as atribuições que hoje é feito no Voluntários. Então, foi descentralizado no caso e as funções e até então eu era jogador, ele me promoveu para diretor, não sei se é promover ou não, e aí o que acontece? Eu acabei tomando gosto pela coisa e quando a gente faz a coisa com amor e carinho os resultados fluem. Então, eu comecei a me apaixonar demais por essa questão de direção, de gestão do futebol. Aí, me aperfeiçoei, fiz alguns cursos, fiz contato, ia nos jogos e tal, enfim, acabei conhecendo como que funcionava a estrutura de um futebol. E aí, juntando a vontade e um pouco do conhecimento, eu comecei a somar esforços, correr atrás de patrocinador, correr atrás de jogador, e aí, quando chegou em 2012, o capitão falou assim, Gelmo, hoje você vai assumir o voluntário. Todas as atribuições do time, eu estou te delegando. Aí, o que aconteceu? Aí, eu me senti ainda mais valorizado. Aí, o voluntário estava na segunda divisão, consegui no primeiro ano, que ele me colocou na gestão lá, subir o time para a primeira divisão. E aí, eu passei no concurso de sargento na época, tive que ir embora para Belo Horizonte, mas deixei a base do time para poder disputar o Amador. E aí, o time manteve, não caiu. Aí, quando eu voltei de Belo Horizonte, em 2013, agora, eu peguei e assumi o time na totalidade, sem problemas profissionais. Então, aí, eu fiz aquela, cataloguei vários jogadores, corremos atrás de patrocinadores, chamamos de novo o capitão Morelias, o sargento Walter para poder somar forças, e aí, acabou que veio esse resultado de 2013, que foi sair do anonimato, como eu havia falado antes, está divulgando os nossos patrocinadores, e a gente foi coroado agora com o título dos juniores. Então, a mudança que teve dos anos anteriores para agora, nós acreditamos que seja por causa disso. Não ficou só na mão de um, vocês ampliaram, deixou mais gente também para ajudar. Não, com certeza, a gente, é assim, porque quando eu assumi a questão de diretor técnico, aí nós trouxemos mais pessoas para poder somar, porque hoje você gerenciar um clube emagador, não é muito diferente de um clube profissional, não. Então, assim, é a mesma coisa de você administrar uma empresa, então nós descentralizamos alguns serviços, atribuímos funções a alguns diretores que até então nem compareciam ao campo, e aí a gente somou esses esforços e hoje, graças a Deus, a gente já está sendo conhecido no âmbito do futebol amador. Dentro dessa, da administração do clube, como funciona a captação dos meninos? Não estou falando nem do profissional que profissional, do amador, porque para o amador que isso aí já são jogadores prontos, mas como funciona a captação de garotos para jogar nos juniores e voluntários? Então, o que acontece? O diretor técnico ele tem que estar presente em todos os locais onde tem evento esportivo relacionado ao futebol. Então, se tem um jogo, um campeonato de futsal e eu estou lá, se tem um jogo lá em Tupaciguara, um campeonato amador, eu vou lá, um jogo no Prato e eu vou, então assim, é mais essa questão mesmo de catalogar mesmo e ir pôr a cara e ver quem realmente joga, tem a questão também da indicação, o pessoal indica, ó, tem um jogador aqui, ali, aí você traz o menino, faz um teste com ele, faz um amistoso com ele, aí se enquadrar dentro do perfil você assina ele. E existe a peneirada também, não? Não, 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 nós não trabalhamos com a questão de peneirada porque não tem o espaço físico, né, mas é a questão mesmo de sair no campo a campo aí para poder estar verificando quem que é os meninos aí que tem condições aí de poder estar compondo o plantel. Bom, eu acho que daqui a pouco, não é certeza, o Sérgio Kennedy vai estar, vai virar, comparecer no programa aqui, o Sérgio Kennedy que é diretor das categorias de base do Uberlândia Sport, aí nós vamos voltar no assunto campeonato de juniores. nós vamos entrar em alguns assuntos aqui, Sargento, você vai participar com a gente também porque eu sei que você é um amante do futebol de Uberlândia e esse assunto interessa até para o Uberlândia Sport que é diretamente ligado. Nesse último sábado foram acontecer aí os três últimos jogos finais que decidiram as equipes que vão ter o acesso para o Campeonato Mineiro do Modo 2. Sagraram-se campeões o Nacional de Uberlândia em primeiro, o grande campeão com 16 pontos e o Montes Claros em segundo também com 16 pontos. Funotti ficou em terceiro com 15, Cap em quarto com 14, Valéria em quinto com 14, em sexto o Nitrico 5. Os resultados foram todos placares simples. O Cap foi lá em Itabira e perdeu para o Valéria de 1 a 0, precisava ganhar se ganhasse teria conseguido o acesso mas acabou não conseguindo esse acesso para o Modo 2. Patinou na última rodada. O Nacional de Uberlândia que foi o campeão foi até Montes Claros e venceu o Funotti por 1 a 0 salvo engano um gol aos 44 ou 45 no segundo tempo. Em outras palavras conseguiu a classificação na bacia das asas assim como já havia conseguido a classificação da primeira fase para a segunda no último minuto. O Nacional em outras palavras não vou falar que foi sorte que a sorte não ajuda quem não tem competência mas ele foi um pouco ajudado também mas teve competência lógico de chegar com chance na última rodada. o Montes Claros jogou contra a Unitri lá em Sete Lagos venceu também pelo placar Mago de 1 a 0 mas resultado suficiente também para deixar ele na vice-liderança do campeonato mineiro do módulo 2 que começa no dia 2 de fevereiro de 2014 vai ser a estreia do Berlândia Esporte Clube e vamos até ver como é que ficou a primeira rodada do campeonato mineiro do módulo 2 começa dia 2 de fevereiro o Nacional vai pegar a patrocinência em casa o o Araxá vai jogar contra o Montes Claros lá em Montes Claros o Tricordiano pega o Betinho em 3 Corações o Democrata de Sete Lagos encara o América e o Teoflotone lá na Arena do Jacaré em Sete Lagos o Social encara o Democrata e o Governador Valadares o Berlândia estreia em casa contra o Mamoré no Parque do Sabiá e o Betinho estreia também jogando em casa contra não, aí já já está na segunda rodada perdão aí gente essa é a primeira rodada então do do campeonato mineiro do módulo 2 bom vamos fazer algumas observações que eu acho importante a gente tratar aqui nesse campeonato da segunda divisão o Nacional foi um time de altos e baixos teve hora que estava bem depois deu uma caída depois ganhava 3 jogos de uma vez assim depois dava aquela sumida mas no fritaria dos ovos esse equilíbrio de ganhar vários jogos e perder no fim acabou dando certo acabou ficando aí ele em 10 partidas em 30 pontos ele fez 16 você viu o tanto que foi difícil com 53 pontos 33% de aproveitamento ele conseguiu se classificar para o módulo 2 mesma coisa o Montes Claros o Fulnorte me surpreendeu que ele estava com o rei do acesso o técnico lá o Luiz Eduardo quem diria que o Luiz Eduardo não ia conseguir pode até ser que ainda consiga depois eu vou até explicar por que o CAP com o Gilson Batata aí digamos que o Gilson Batata mais uma vez o ano passado ele passou perto com a Itu Itabana teve a chance de conseguir o acesso também no último jogo acabou perdendo por Minas lá em Itu Itaba e esse ano também com a chance de ouro de conseguir essa classificação acabou perdendo para o Valé que já estava eliminado e parece que houve até uma confusão de no intervalo eles querem oferecer dinheiro para o Valé para o Valé entregar o jogo aí que eles ficaram queimados eu falei entregar não agora que nós vamos ganhar mesmo e ganharam inclusive fizeram o gol acho que está aí no segundo tempo para afundar de vez o Portal e ficar sem chance mesmo mas o Valé acabou em quinto e o Nitri em último avaliações o Portal tinha um time bom mas em algum momento se perdeu eu lembro até eu não coloquei no canal essas coisas porque já basta o tanto de resenha de bastidor que eu faço do Berland Sport se eu ficar entrando em resenha de times que eu não torço eu estaria enrolado mas ele teve parece que depois de uma derrota para o Nacional o Juiz Batata soltou os cachorros lá diz que ia dar nome aos bois para os jogadores que estavam na balada ou seja tinham jogadores na balada e a Unitri eu vou ser sincero não é como corneta ou é também interprete você do jeito que você quiser para mim a Unitri já fez muito em conseguir passar para a segunda fase eu achava que não passava fez muito mas está de parabéns de ter conseguido passar mostrou futebol bom em alguns jogos a gente via que tinha algumas limitações mas mostrou um bom futebol eu gostei dos jogos da Unitri e espero que para 2014 continue o projeto eu não sou igual o meu amigo o Elson aqui que é anti-time de empresário para mim monta time quem quer é direito de qualquer pessoa fazer o time dela só que eu tenho uma sugestão para a Unitri uma sugestão que é a seguinte Unitri em vez de você ficar buscando tirando os meninos do amador fazendo eles ganhamentos ganham menos no time da Unitri porque eles ganham menos no amador eles ganham muito mais a gente sabe disso aqueles jogadores lá o Gelmo sabe não vai confirmar se é que o amador na verdade não pode ganhar nenhum real em tese ninguém nenhum ganha nenhum real em tese mas a gente sabe que eles ganham então deixa os meninos jogarem amador eles gostam de amador pega os meninos do Berlano Sport dos Juniores que vem de uma disputa de um campeonato mineiro da Federação Mineiro de Futebol coloca o molecado do Berlano Sport para jogar terceira divisão você vai conseguir duas coisas você vai ajudar o time do Berlano vai sair mais barato para você e eu vou te falar um negócio mais sério você vai ter torcido no estádio porque com certeza o torcedor do Berlano Sport vai lá para ver opa são os jogadores do Berlano que estarão lá o que você acha geral dessa minha ideia maluca que eu ando tendo tem que parar de beber água beber água demais então você me deixou até na saia justa aqui mas assim é uma ideia bacana é uma ideia bacana colocar o molecado para correr porque a gente sabe que o calendário hoje do futebol mineiro ele é muito curto os meninos disputam o campeonato mineiro e depois acaba tendo que vir até para o campeonato amador que é o que aconteceu esse ano ao invés dele estar disputando o amador já pode estar disputando sim um profissional então se for interessante para o Nitri ou até mesmo para o portal fazer essa esse projeto fazer essa parceria com o Berlano eu acho válido valorizar a garotada e quem sabe um ou outro consegue trazer frutos tanto para o Nitri como para o próprio Berlano Sport ótima ideia Sargento questão de Júnior só voltando só mais um pouquinho no Júnior com quanto tempo você acha qual que é a idade que você acha que o garoto ele não jogou até agora não joga mais vai estudar qual idade você acha que o cara tem que mostrar o futebol dele ou ele diz não é nem desistir do futebol mas vai para o amador estuda e vai trabalhar então é meio relativo é meio relativo porque a gente tem relatos aí de vários jogadores que depois dos 20 anos conseguiu ingressar inclusive em clubes grandes como é o caso do Leandro Damião no próprio Berlano Sport teve jogadores que depois de o Damião se não me engano estava no amador não estava? estava ele disputava campeonato amador aquele outro jogador do Atlético Mineiro esqueci o nome dele é um atacante não 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 é um atacante que jogava pelas pontas muito rápido não 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 é um branquinho agora eu não recordo o nome dele não não esqueci o nome dele mas ele também veio do campeonato amador de Belo Horizonte então assim a idade ideal é relativo mas o garoto ele tem que começar cedo começar aí com 6, 7 anos já começar pelo menos no futsal e aí eu imagino que até os 15 16 anos ele já tem que estar no mínimo num clube de categoria de base porque se ele não tiver a base se não tiver uma estrutura física é difícil porque o que aconteceu aí com esses jogadores eles são exceções lógico mas assim eu acho que a idade ideal aí é ter 16 anos é até voltando rapidamente no jogo da final de ontem como o próprio sargento falou você tinha jogadores ali acostumados com o final né que tinham mais experiência com com o jogo de final acostumados a jogar em grandes equipes do amador e eu penso que o Berlândia o time do Berlândia o Junior aliás não só falando em termos de Uberlândia porque que os jogadores de categoria de base de São Paulo Flamengo Cruzeiro Atlético Inter porque que eles quando eles vão para o profissional eles não sentem tanto porque eles estão acostumados a jogar grandes competições eles jogam brasileiro sub 17 eles jogam brasileiro sub 20 eles jogam Copa São Paulo Copa Taça BH enfim eles estão sempre disputando competições que tem muita pressão e eles não estão ali para ah se não der certo tá bom não eles estão ali para jogar o melhor deles e é o campeonato da vida deles é se não der certo não vira jogador então acho que o Berlândia pode ter que tentar assim essa ideia em mim de colocar na terceira divisão é porque a ordem mostrar que eles não são mais meninos ou eles jogam ali o Berlândia poderia até tipo assim coloca os juniores mas pega uns uns 3 ou 4 profissionais tipo assim um goleiro um zagueiro mais um um meia e um atacante faz um time mesclado mas joga ali no time da Unitric não vai quebrar o filme do Berlândia pode a pressão nem de imprensa também vai ser grande ah é os garotos do Berlândia mas é o time da Unitric que está perdendo se é o time da Unitric ninguém vai chorar aqui perdeu eram os garotos do Berlândia não importa o que não pode perder é a camisa verde e branca esse escudo aqui bonito tem aqui na mesa isso aqui que a gente não quer que perde isso não pode perder de jeito nenhum então vamos ver se eu se algum dia encontrar com o senador o Hélio Salgado eu quero falar isso com ele se ele tem essa ideia eu só vou perguntar um negócio para o Germo Sageno os dois times Cap e Portal Cap e Unitri você chegou a assistir algum jogo se não o que você achou das equipes aí de Berlândia então eu tinha eu tinha recebido um convite do Guilherme para poder estar compondo a diretoria do Portal então algumas partes algumas questões burocráticas eu acabei auxiliando o Portal e aí a gente acompanhava o pessoal nos bastidores no vestiário então eu acompanhei mais o clube do Portal alguns jogos da Unitri eu ia lá assistir mas frequentemente mesmo eu estava lá inclusive fiz algumas viagens também com o pessoal lá do Portal então assim o que aconteceu lá é coisas do futebol porque o time do Portal lá tinha o melhor elenco para mim o melhor elenco dos que classificaram jogadores com acessos com bagagem igual o caso do Daniel Moraes do Heraldo jogadores experientes o próprio Vertinho Joios então assim o que aconteceu ali foi uma fatalidade o futebol a gente sabe que prega dessas coisas então assim o trabalho dos meninos lá para mim foi um excelente trabalho os parceiros deles lá ajudaram eles demais só que infelizmente eu não presenciei mas eu ouvi nos bastidores que houve uma questão que você falou que ia dar nome aos bois esse fato e não sei o que aconteceu mas pode ser que tenha rachado o grupo pode ser que tenha acontecido alguma coisa porque o elenco deles era muito bom eles eram muito bem treinados pelo Jesus Batata a Unitri falando um pouco deles o Pezão até então ele não tinha experiência no futebol profissional foi assessorado pelo Aenda uma excelente pessoa um excelente jogador e é muito diferente muito diferente treinar o profissional com o amador o amador o amador se reúne só no dia do jogo dá um esquema tático o time joga e fica ali no meio do campo o profissional é de semana inteira treinada mas assim a gente não pode deixar também de exaltar o trabalho do Pezão e do Aenda porque querendo ou não eles como time amador eles conseguiram a classificação da primeira para a segunda fase então foi um excelente trabalho eu acho que foi positivo para eles porque o pessoal não fez uma pré-temporada na verdade os meninos vinham jogando o futebol amador e tiveram aí pouco menos de dois meses para poder preparar o time e colocar o time a campo aí qual é o longo dos jogos aí eles foram pegando uma ou outra peça e acabou que não conseguiu classificar depois da segunda fase mas assim eu acho que foi válido a Unitrio o Portal infelizmente não conseguiu o acesso seria interessante pelo menos um desses dois times subir para poder competir até mesmo competir com o próprio Berlândia Esporte Clube porque teríamos dois times aqui da cidade brigando por uma vaga no módulo 1 Sargento o Tianati colocou numa saia justa há pouco eu vou colocando uma mais justa ainda você você acha que algum jogador do Portal não precisa falar nome você acha que pode ter potencial para ser aproveitado no Berlândia Esporte agora no ano que vem mas com assim para enxergar e ser titular fora o Daniel Moraes que já é nosso isso aí eu tenho certeza certeza absoluta o próprio Portal eu acho que ele não chegou porque teve um jogador lá que eu acompanhava ele direto que era o Camisa 10 oi? não o Melinho o Vander o Vander depois que o Vander ele machucou a qualidade caiu demais no meio de campo porque ele era diferenciado então ele é um jogador que o Berlândia pode estar olhando ele poder prazer ele é rápido canhoto joga pelas pontas faz gol tem um bom passo uma boa visão de jogo e não só ele como outros jogadores lá tem potencial para poder estar jogando o Berlândia Esporte Clube até porque por causa dessa mudança do calendário que não teve a Copa a Taça Minas Gerais vários jogadores da primeira divisão do módulo 1 e do módulo 2 desceram para disputar a terceira então assim são jogadores de qualidade no meu ver eu acho que esse foi um dos campeonatos mais disputados em termos de terceira divisão então assim lá tem vários jogadores que pode sim ser aproveitado no tanto que o Gleitson ele estava disputando a primeira divisão pela Caldense se eu não me engano estava lá disputando a terceira divisão o Heraldo estava jogando pelo Vila estava disputando a terceira divisão Daniel Moraes jogando na segunda divisão o Fortileiro estava na terceira então ele tem vários jogadores ali sim que pode ser aproveitado pelo Berlândia Esporte ou até mesmo por outras equipes também é, eu lógico que eu queria que subissem Cap e Unitri não porque eu torço para as equipes igual esse senhor que está aqui do lado pensa torço para o Berlândia Esporte Clube é o meu time do coração mas ele esqueceu que a gente vai em todos os jogos do Berlândia ou pelo menos nós vamos tentar em todos agora nós vamos ter que pegar a estrada para Montes Claros que é fim de mundo aquela lonjura toda mas em compensação o Nacional conseguiu acesso também no Beraba porque perto menos de uma hora de viagem nós já estamos lá no Berabão nosso equipamento montado trabalhando ali para o jogo pelo menos assistindo porque a gente não sabe se teremos condições de transmitir os jogos esse ano por isso a gente nunca prometeu transmissão de jogo e não vai ser agora que nós vamos prometer muito menos agora que a gente está sendo alvo de blindagem por parte da diretoria dos nossos queridos dirigentes que a gente gosta muito vale a pena frisar a gente não tem nada contra ninguém só que a nossa língua acaba a nossa língua fiada acaba prejudicando a nossa imagem nossa imagem que é muito boa mas os dirigentes não gostam da nossa língua e nem do que a gente é e nem do que a gente escreve e nem do que a gente escreve aliás o pessoal está comemorando assim soltando foguete que o Wells faz tempo que não escreve nada lá para o Globo Esporte porque cada uma que ele solta lá só vem bomba tem uma manhã lá vem bomba então amanhã aí se prepara aí com o Wells também o outro tem um dedinho nervoso mas foi bom só do Nacional ter subido para nós foi bom o time mais próximo ruim para o Montes Clássicos vai ser o time que mais vai viajar né né o Geão é verdade é 600 quilômetros né o Berlândia tem uma escala 500 quilômetros mais ou menos sem contar os buracos né na estrada sem contar os buracos a Renais principalmente o Renato que acompanhou principalmente a Unitri também acompanha todos os jogos você acha que o Nacional vai vir forte para o ano que vem ou não tão forte assim porque vale lembrar que vai sair jogador vai vir para o Berlândia vai sair jogador para o jogador do Nacional para o Araxá se eu não me engano né que tem emprestado também Mamoré tem emprestado então vai desmontar o time né na verdade é outro time olha só o Nacional vai perder que eu sei fora os que eu não sei goleiro Gleis o lateral esquerdo Assis ele vai perder o Leandriniz meia vai perder Michel Cury meia ele vai perder o o o o o Ander bom vamos por partes então o Gleis o Assis o Leandriniz eles vão para o Berlândia Sport o Gleis deve ser anunciado amanhã se não for anunciado é porque pagou a multa eu estou bancando essa informação pagou a multa porque ele já está com o contrato assinado o time que contratou ele pagou a multa para o Berlândia Sport então o Berlândia Sport ganhou um dinheirinho se o Gleis não for anunciado amanhã nós vamos entrar nesse assunto então três o Michel Cury foi para o Guarani foi contratado pelo Guarani o meia o Ander um menino muito bom do Nacional é vai voltar para o Mamoré ele estava emprestado e o Jonathan Reis sexto é também é do 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 Mamoré bom jogador também faz muito gol o Jonathan Reis então meio time digamos que uma espinha dorsal que você está perdendo meio de campo goleiro um bom lateral esquerdo que é o Assis e um atacante que estava fazendo muito gol praticamente o Nacional vai ter que começar do Zé fora os outros que eu não sei será que não tem mais jogador emprestado aí não sei mas está perdendo uma espinha dorsal muito importante os que ficaram lá são bons são mas está perdendo os melhores na minha opinião o Gleison apesar da falha bizonha que ele teve no jogo aqui o Nitri e e Nacional foi bizonha foi frangaço depois ele fechou o gol e ouvi falar que sábado também ele fechou o gol pro Nacional então olha em que pés o povo achou o Gleison gordinho é é o que vocês tem contra os gordinhos é tampa mais o gole mas o Gleison é um bom goleiro mas né o Edson dizem as más línguas que está vindo um goleiro aí de um time pequeno de São Paulo vai vir um goleiro de um time pequeno de São Paulo nós vamos pedir pro Sérgio Kennedy chegar aqui senta aqui meu caro Sérgio boa noite seja muito bem-vindo depois de 10 anos seja bem-vindo ao resenha então olha nós estamos bancando essa informação se não for amanhã até o dia da apresentação vai chegar um goleirinho goleirinho é forma de falar porque ele é novo vai chegar pro Berlândia Esporte e vindo de uma equipe média de São Paulo não é time grande não né é um time assim de uma cor parecida com o do Berlândia né mas tem as cores do Berlândia vou falar qual é não Guarani da capital eu diria realmente pode ser pode ser a gente não sabe bom vamos aproveitar a presença do Sérgio aqui que a gente até eu até falei pro Sargento que a gente ia voltar a entrar no assunto aí dos juniores Sérgio o que que você viu de bom e de ruim nesse campeonato de juniores da Liga o Berlandense Futebol o que que devo aproveitar de bom ali e o que que você acha que tem que rever e mudar já pensando no campeonato mineiro da Federação Mineira de Futebol do ano que vem é primeiramente boa noite a todos os amigos foi bom retornar né Renato muito tempo que eu que eu não tava vindo aqui falando do do campeonato juniores o que pôde aproveitar de bom é assim posso enumerar várias coisas primeiramente o Berlandia os juniores não ficou seis meses parado porque não teria nenhum campeonato pra disputar segundo que também não tinha dinheiro pra poder manter os profissionais todos os profissionais continuaram no Berlandia apenas com uma ajuda de custo também vimos vários jogadores observamos vários jogadores que possivelmente pode vir ajudar o Berlandia futuramente se assim eles quiserem também uma coisa assim foi um campeonato que a maioria dos times é que disputou são times que já disputam série A B do do próprio amador da cidade então são jogadores já tarimbados desconhecidos até no próprio amador mas assim são jogadores que são um ano de juniores por exemplo tem juniores jogadores que ao meu ver não desmerecendo nenhum desses jogadores longe de mim mas são jogadores que eu vejo que eles tem um trabalho paralelo e o futebol é como uma paixão pra eles não como muitos do Berlandia esporte que tem ali com certeza o futebol como paixão mas também pensando futuramente a tornar um jogador então o Berlandia ao meu ver o Berlandia tinha que vir e atropelar todo mundo igual muitos falam ah tinha que vir realmente tinha que vir mesmo porque ele veio de um campeonato mineiro embora o time foi totalmente reestruturado um time que treina bem dizer a semana inteira um time que tem preparador físico que tem o treinador preparador de goleiros então é um time que tem assim uma base bem acima dos demais que estavam ali então é frustrante é chato sabe é ruim você vê que o seu time não foi não foi o campeão mas por outro lado foi válido por causa disso né pra deixar o time trabalhando pensando já no ano de 2014 onde que nós vamos se Deus assim quiser né Deus quer vamos ver se o dinheiro ajuda se a gente vá pro campeonato mineiro se nós vamos Deus quer mas tem que mandar chuva né é por aí e também tem um projeto do Uberlândia Juniores disputar Copa Anvap já foi até conversado já que é possivelmente isso venha acontecer então por esse lado foi bom mas tem coisas que eu também fico frustrado sabe é até chato tá falando não quero nem entrar ainda no mérito do sargento já no caso da pessoa dele ajudou demais é parceiro do Uberlândia que isso então eu acho que eu falo que o Uberlândia perdeu pro Uberlândia porque o sargento o sargento que tá aqui também o capitão Mauro Elias eles são parceiros do Uberlândia esporte clube no campeonato mineiro pra você ter uma ideia no campeonato que nós disputamos esse ano foi um dos que ajudou a gente demais conseguiu sabe trouxe patrocinadores que nos ajudaram o próprio sargento já tirou dinheiro do bolso igual muitos outros fizeram pra ajudar nas viagens do time juniores então são parceiros bons mesmo e são parceiros que eu conto com eles pro ano de 2014 pra ele ajudar a gente a manter esses juniores então assim abrilhantou muito né esse campeonato porque vamos falar do amador o voluntário formou um time amador que começou bem depois deu umas umas derrapadas mas mesmo assim eles manteram firme tá ali montou um time pra ser campeão e foram campeões se você olhar o time do voluntário você vê ali jogadores de nível jogadores que que facilmente jogaria no cap no nitrino o próprio berlândia esporte clube e outros times porque não então são bons jogadores não é à toa que o goleiro deles foi menos vazado o atacante deles foi o que mais fez gols sem contar vários outros eles tinham peças no banco de reposição que é um time assim extraordinário e o nosso time ele comparando com o time que disputou no campeonato mineiro foram poucos jogadores porque ó teve jogador que foi pro cruzeiro teve jogador que foi pro pro américa teve jogador que foi pro pro sul do país teve jogadores que tá jogando no atleta goianiense tem jogadores que tá jogando no clube do interior disputando a terceira que disputou a terceira pelo pelo goiano então então são jogadores que nós perdemos pra outros clubes agora e tem uns ainda que fala que o berlândia não fez time que o berlândia não revela jogadores etc eu até concordo sabe mas eu fico triste ao mesmo tempo o berlândia não revela jogadores aí eu fico pensando ah que tem dinheiro tem isso tem aquilo o sargento é prova que aonde que nós arrumamos dinheiro a gente tem que tirar dinheiro do bolso pra poder manter sabe assim o pouco que a gente pode dar o mínimo necessário pro jogador mas pra você revelar jogador simplesmente trazer o jogador o jogador ir lá jogar bola ele é bom e pronto tem tudo uma coisa em volta precisa de muita coisa precisa de um treinamento específico precisa de um treinador específico precisa de dinheiro precisa de um fisioterapeuta precisa de um médico precisa de um fisiologista precisa de um nutricionista tudo isso precisa pra poder você fazer um jogador não basta o jogador simplesmente chegar aqui jogar bola e opa ele é bom o Berlande vai revelar não tem muita coisa em volta o time do Berlande esporte que jogou com eles a maioria primeiro ano de juniores é jogadores 95 jogadores 96 teve jogador 98 nos juniores jogador 97 você entendeu então assim são jogadores que que tá começando agora a jogar então se você levar em consideração você vê que o nosso time foi até longe o voluntário é um baita de um time mas é jogadores 93 94 então jogadores que jamais rodado teve até jogadores do próprio voluntário que jogou no Berlande esporte clube você entendeu então assim olha não tô tirando o mérito do voluntário foi mérito deles ganhar sim foi mérito deles ganhar eu queria que o Berlande chegasse atropelasse todos sim isso é o desejo de todo mundo mas infelizmente não aconteceu mas serviu pra que o ano de 2014 nós possamos fazer diferente e pra aqueles que falam que o Berlande não consegue revelar jogadores vem ajudar nós porque realmente é difícil você revelar jogadores sem dinheiro porque o jogador começa a jogar aqui o próprio pai me desculpe mas o próprio pai recebe uma uma ligação ó o clube tal tá querendo seu filho vem aqui atrás dele vai ah o clube o outro clube quer vem aqui vai embora então não fica então não é o Berlândia que não consegue revelar jogadores é que o Berlândia não consegue manter esses jogadores aqui por quê? por falta de estrutura financeira principalmente é difícil gente não é fácil até eu como diretor das bases do Berlândia o meu próprio se eu tivesse um filho jogando nas bases do Berlândia esporte clube o clube do meu coração vem um Palmeiras por exemplo da vida um cruzeiro ah eu quero que seu filho vá lá fazer teste eu vou levar meu filho cara eu vou levar meu filho se meu filho passar ele vai ficar lá você entendeu? é difícil é onde que nós estamos tentando correr atrás a ser o clube formador pra que isso não aconteça mais se acontecer no caso o meu próprio filho se tiver no clube tiver um contrato porque acima de 14 anos você tem que fazer um contrato com o atleta aí é diferente se o clube gostou vai embora mas aí tem um valor que o clube recebe que é aquele valor que o clube investiu nele só que a gente precisa de dinheiro pra poder fazer isso aí pra você ter uma ideia tudo que eu falei aqui é necessário você precisa ter todos os a sua comissão técnica com o CREF isso aí tem que começar por aí você tem que ter um centro de treinamento de excelência a Vila Olímpica a meu ver ainda não é embora é um centro de treinamento muito bom mas precisa de ter em excelência você precisa ter um médico o tempo todo que tiver treinos que tiver treinamento você tem que ter um médico lá por conta você tem que ter o fisioterapeuta lá o tempo todo por conta você tem que ter uma ambulância lá o tempo todo por conta você tem que você tem que ter assim é muita coisa em volta que você precisa ter que gasta dinheiro não basta ah mas já teve dinheiro a base eu não sei se já teve a base eu tô falando do meu tempo pra cá se já teve eu não sei do meu tempo pra cá não teve não tive que tirar do bolso e tô tirando até hoje do bolso e pedindo muita ajuda você mesmo já ajudou demais Renato o Elson já ajudou o Sargento Gelman já ajudou entendeu não é fácil então pra revelar jogador tem muita coisa em volta que precisa pra poder você revelar jogador agora desse time que ao meu ver foi muito abaixo do que precisava mostrar pra você ter uma ideia nós tínhamos que ter classificado em primeiro lugar o meu tinha que ser em primeiro lugar se fosse classificado em primeiro lugar esse empate era nosso né mas nós não nós não classificamos em primeiro lugar você entendeu perdemos o primeiro jogo que teve do campeonato que foi contra o Santa Luz e o Berlândia perdeu por 1 a 0 fora os outros derrapados teve um time que o Berlândia empatou sabe que tinha que ter ganhado de 4 a 5 perdeu empatou então são coisas e teve outros você vê como que é o futebol teve outros que o Berlândia ganhou de 16 e esse mesmo time de 16 se eu não me engano acho que empatou com voluntários ou não ou empatou com empatou com o Santa Luzia nós ganhamos de 16 deles e o Santa Luzia empatou com eles e o Santo Luzia nós perdemos então assim é complicado o negócio não é fácil mas eu espero que o ano de 2014 seja diferente porque aí nós vamos montar uma comissão já foram convidados o capitão Mauro Elias o sargento Gelmo como coordenador supervisor da base onde que eles vão ajudar toda a comissão técnica que está ali entendeu são pessoas também influentes principalmente no meio amador da cidade e também com outras pessoas que eles possam vir assomar ajudar o Berlândia Esporte isso sem atrapalhar o clube amador voluntários porque o voluntário também tem que permanecer lógico vai permanecer e com certeza eu me disponho aqui disponibilizo o Berlândia e também a estrutura do Berlândia dentro daquilo que eu posso oferecer a ajudar os voluntários seja treinar consumidores seja treinar no centro do CT por quê? porque são parceiros nossos então nós no mínimo temos que ser parceiros deles também parceiros dos dois lados exatamente sem contar que são pessoas muito boas então a gente tem que ajudar aquelas pessoas que ajudam a gente Serginha na questão da base ainda esses projetos para a captação de recursos dos projetos que o governo aprova do Berlândia o que tem para 2014 o que já foi captado e se é que já foi captado alguma coisa não já foi captado isso aí o próprio Renato participou de uma reunião com o nosso antigo prefeito Odelmo Leão através dele também do deputado Luiz Humberto Carneiro o Berlândia conseguiu uma verba junto a companhia energética de Minas Gerais então já tem um valor nisso aí o Berlândia conseguiu captar para o ano de 2013 96 mil reais só que você precisa atingir um valor mínimo de 30% se eu não me engano agora do projeto que você faz se você faz um projeto de 2 milhões de reais por exemplo você tem que obter no mínimo 30% desse valor de 2 milhões para você adquirir essa verba esses 30% não adianta você fazer um projeto de 2 milhões conseguir 100 mil que você vai ter 100 mil você não vai então é 30% do valor você fez um projeto ah mas como que você vai fazer um projeto audacioso de 2 milhões ali você coloca tudo que você vai gastar tudo ainda não dá para você ter uma ideia tudo desde de uma agulha para poder fazer lá uma costura até alimentação viagem etc então o Bernandia já tinha esse projeto e juntamente com a companhia energética mas esses 96 mil que foram captados deu os 30% então esse valor só que para o ano de 2014 esse valor ele será arrecadado será repassado melhor dizendo para o Berlândia para o Berlândia continuar mantendo a base no ano de 2014 e tem projetos para captar mais projetos não tem promessas para captar mais para esse mesmo projeto então não é durante o ano de 2014 até findar o projeto você ainda pode pode se você se depositar por exemplo você é um patrocinador você quer ajudar nesse projeto você pode ir lá no projeto tal está aqui tantos mil reais eu quero ajudar no outro dia já é aprovado já está na conta do Berlândia esporte clube e assim continua certo a opinião aqui do internauta falando sobre o assunto anterior o Marco Oliveira está falando olá amigos da mesa a Federação Mineira simplesmente esmaga os times pequenos de nosso estado o mais novo exemplo foi dito aí agora há pouco sobre o Nacional de Uberaba que vai perder quase todo o time o simples fato da terceira divisão ser no segundo semestre é muito prejudicial pois os times que subirem tem pouco menos de dois meses para pagar os débitos contraídos na disputa da terceira divisão e ainda terão que recompor o elenco para a disputa da segunda divisão modo dois ou seja se não se endividarem correm grande risco de caírem novamente ele está dizendo aqui que ao ver dele em Minas Gerais só deveria existir dois modos um e dois que seriam disputados no primeiro semestre já no segundo semestre realizaria a taça Minas Gerais que daria vaga para a série D é preciso que os times se unem em busca disso antes que todos os times interiores fechem as portas o Marco falar rapidamente que nos últimos dois anos os campeões da segunda divisão conseguiram acesso no módulo dois então não é tão ruim assim não se conseguir manter a base o Nacional não está conseguindo manter essa base mas não é tão ruim assim não não é fácil mesmo não porque você tem a concorrência da primeira divisão do campeonato mineiro que ele é visto nacionalmente por vários outros clubes jogadores que querem ganhar melhor assim dizendo eles querem ir para um clube de expressão nacional o Berlândia já perdeu o jogador para você ter uma ideia o Berlândia já perdeu o jogador esse ano para clubes assim e vai perder mais para você ter uma ideia vai perder mais e o Nacional infelizmente se não correr atrás eu acredito que eles já devem ter pensado nisso aí porque foram vários jogadores emprestados inclusive do Berlândia tem jogadores do Berlândia lá que eles sabiam que iam perder porque já tem contrato com o Berlândia eles tem que correr atrás porque realmente será um time que pode cair a meu ver não vai cair não mas é um time que pode acontecer mas o que você falou também é uma verdade que está aí os times que subiram da terceira e foram para a segunda conseguiram subir para a primeira os campeões todos conseguiam acesso os campeões exatamente os campeões conseguiam acesso e depois também os últimos dois anos exatamente então amanhã só já estamos quase encerrando o programa aqui amanhã a gente vai ter uma nota da diretoria informando todos os jogadores aí eles vão revelar aqueles jogadores que estavam com pré-contrato tipo o goleiro Gleice o o o meio atacante lá o Evandro que era o do Mamoré também gente não tem mais o que esconder o Gleice é do Berlândia então mas é porque a diretoria ela não quer falar acerta a diretoria a diretoria do Berlândia Esporte acabou o campeonato não tem que ficar fazendo mistério não o Gleice é do Berlândia desde o meio do ano então e amanhã então deve ser sair essa lista com todos os jogadores talvez a gente tenha alguma novidade de goleiro igual a gente falou aí um goleiro vocês vão ter várias novidades mas outros jogadores tem muita novidade Sérgio tem mas o que posso adiantar que o time ainda não está fechado tem contratações ainda para ser feita é segundo são 28 jogadores o Berlândia está com 22 mas está considerando 3 da base que eu não sei se serão aproveitados e será que vem todos esses que renovar por exemplo Bruno Henrique não vem Bruno Henrique não quer jogar bola ele não quer jogar profissional é de repente pode tentar ele vai para os voluntários ele é bom jogador ele é muito bom jogador Bruno Henrique é bom ele é craque lá do foi craque da Copa Itatiaia Bruno Henrique até ruim está falando mas eu encontrei com ele em Belo Horizonte ele veio com uma ladainha que pelo amor de Deus é uma ladainha que não dá sabe eu segurei até agora agora ó ele chegou e falou para os dirigentes do Berlândia que não queriam jogar mais futebol porque o primo dele sofreu uma ameaça ele tinha que ficar lá para poder ajudar o primo para o primo não morrer ah para né Bruno Henrique pelo amor de Deus uma conversa você entendeu queria que o Berlândia simplesmente dispensasse ele aí o que ia acontecer ele ia lá para um clubzinho que tem ali do lado de Belo Horizonte do lado de Contagem ali sabe saindo para para sair do Triângulo Mineiro ali perto de Betinho melhor ali em Betinho então umas ladainhas umas coisas que eu acredito que o Bruno Henrique não vem não jogue mas ele tem que ele tem que ele tem contrato com o Berlândia ele tem que aparecer aqui na verdade ele está querendo que o Berlândia ele libere ele de graça né Sérgio a verdade é não desde o meio do ano ele queria que acontecesse isso aí então o Berlândia não vai fazer isso com ele não aproveitando Renato agora dia 15 vai estar vai ter a abertura do do torneio aqui o Berlândia o Brasil Cup onde as categorias inferiores do Berlândia vai estar disputando então o Infantil e o Mirim eles vão estar nesse campeonato então esse ano todo só treinando só treinando então no mínimo a obrigação do Berlândia é colocar esses meninos para poder disputar dia 15 será a apresentação dos jogadores e dos times melhor dizendo dia 15 sábado dia 15 não sei é dia 15 não faz pergunta não difícil não é dia 15 às 16 horas dia 15 às 16 horas lá no campo do Santa Luzia será apresentado os times e do dia 16 a 21 será o campeonato esse campeonato será disputado nos três campos do Sabiazim do Complexo Sabiazim mais o campo grande do Sabiazim e também o campo de Santa Luzia e afinal no dia 21 será no campo maior do Sabiazim então a molecadinha e os pais estão todos convidados a começar dia 15 dia 16 os jogos para as categorias inferiores Mirim e Infantil e se Deus quiser o ano que vem nós iremos com Infantil Juvenil e Junioso para o campeonato mineiro 2014 ó quem está dizendo aqui meu Deus está na jura do goleiro de 120 quilos não sei qual goleiro que está falando aí deve ser o Gleice a nem anjo a nem Guto me mata logo de uma vez rapaz esse goleiro de 120 quilos esse goleiro que colocou o Nacional na segunda divisão foi esse goleiro ele que segurou todas e você sabe muito bem quem que foi esse goleiro filho da mãe que matou o negócio de raiva na taça Minas Gerais e ele estava também com essa não estava com 120 quilos não estava com 119 e meio naquele ano é um bom goleiro entre ele e o Felipe entre ele e os outros todos que estavam aqui gente não tem comparação não se o Gleice estivesse nesse ano de 2013 no Berlândia o Berlândia pelo menos passado para a segunda fase teria hoje eu ouvi uma boa do Felipe do Vasco hoje eu ouvi uma boa do Vasco os goleiros os caras falaram que os goleiros do Vasco estudaram na mesma escola de goleiros que o Felipe do Berlândia essa do Vasco você acredita que o Vasco queria contratar esse Felipe que jogou no Berlândia para ir para o time deles esse ano sério não estou mentindo não ele ia para o Vasco o Felipe esse que ficou aqui e sai não eu não estou mentindo não estou falando mal do Vasco não eu estou falando do jogador para você ver a situação que está não estou falando mal do Vasco ele ia para o Vasco e o Felipe Sancho que ia para o Berlândia fechou com o time do Rio de Janeiro ah beleza para você o Gleison o sargento o pessoal está critica ele é gordo é bom goleiro vai ser anunciado amanhã goleiro do Berlândia esporte joga em tudo quanto é time de módulo 1 mas o pessoal não está querendo ele aqui no Berlândia então eu já acompanho a carreira do Gleison há muito tempo até porque eu acompanho bastante o time do Berlândia esporte o pessoal do Beraba então assim o Gleison para mim ele é um excelente goleiro apesar da estrutura física dele ele tem uma elasticidade boa tem uma saída de bola boa então assim é um goleiro que vai vir para somar lá no Berlândia esporte clube e eu tenho certeza que assim como o Sérgio falou ele vai ele vai estar ajudando o time aí a subir para a primeira divisão para mim eu tenho ele como um bom goleiro apesar da estrutura física dele o Jonathan volta volta tem contrato com o Berlândia o Hugo Veloso volta volta tem contrato com o Berlândia e o Edivan vai para o Madureira ou vem para o Berlândia ele tem que apresentar aqui primeiro depois ele vai para o Madureira o Assis deve voltar sim esse amanhã tem muita novidade fala assim tem umas duas ou três quatro cinco não todos que amanhã é um museu de grandes novidades todo mundo amanhã vai ser qual que é o atacante alto que o Berlândia está conversando atacante de área alta o Berlândia está em busca de atacantes velozes atacantes curiosos Paul Walker não atacantes de velocidade pelas laterais então vocês vão ver centroavante alto no meio não pode ser que venha mas o Berlândia está correndo atrás de atacantes pelas beiradas que tem a velocidade mas módulo dois é tudo campo pequeno tudo estádio acanhado e é muita bola toda hora é bola na área chuveirada é chuveirando o Berlândia vai fugir disso o Berlândia jogou esse ano com o Daniel Moraes e o Paulão que são dois centroavantes de área fixo ali e para você ter uma ideia os dois jogaram jogaram lá contra o Mamoré se eu não me engano eu quase morri do coração quando o Fajardo colocou os dois jogando a gente tirou o Leandro Diniz que tinha lá e colocaram os dois então assim eu não sou a favor de dois atacantes de área não esse homem quase pulou da cabine lá direto pelo amor de Deus nunca viu o Sérgio tão bravo igual aquele dia gente e é difícil patrocinadores então não conta que um Berlândia que vai ter um time das estrelas que não vai ter não não tem dinheiro para poder trazer jogador caro então o Berlândia não vai estar diferente de Mamoré não vai estar diferente de outros clubes não vai ser a mesma coisa tem clubes que estão na frente do Berlândia se você for comparar a elenco não estou falando de futebol apresentado não porque futebol é lá na hora o próprio Cap formou um time de estrelas um time muito bom no papel infelizmente não conseguiu acesso por bobeira por coisa pequena então o Berlândia ele não vai estar com um time de estrelas não igual aconteceu os outros anos não a maioria dos jogadores serão jogadores desconhecidos eu espero que o Batata entregue agora esses jogadores que estavam na balada para a gente ver se não tinha ninguém que merece um puxão de orelha que vem para o Berlândia jogador na balada eu não sei rapaz tem muita coisa para fazer quem falou foi o Batata estou colocando uma coisa que ele falou tem muita coisa para fazer eu não vou ficar correndo atrás de jogador o jogador do Berlândia para já ficar esperto é mas é assim infelizmente é assim concluindo o programa aqui já até ultrapassou o horário considerações finais do Sargento está confiante Berlândia Esporte 2014 sempre confiante eu tenho certeza que vai fazer um bom campeonato vai conseguir o acesso a base também eu tenho certeza que ela vai vir forte esse campeonato amador e serviu para captar novos elencos e colocar o time para poder estar disputando a competição como o Sérgio havia falado e eu tenho certeza que o ano 2014 vão escolher grandes frutos e o Sérgio o Sérgio sempre foi muito pessimista agora passou para o lado da diretoria ele não é mais torcedor continua sendo torcedor também só que agora torcedor e diretor está confiante o Sérgio rapaz eu vou falar para você depois do último olha assim é difícil eu como torcedor eu queria sentar a lenha no clube do Belan mas não posso primeiro tem que apresentar os jogadores eu não sei tem muitos jogadores que eu não sei a diretoria de futebol profissional que está vendo isso quem são? o Ângelo e o próprio presidente que hoje está fazendo o papel de diretor de futebol são eles que estão atrás então assim eu mesmo fui um que não corri atrás para poder perguntar quem é que vai vir quem é que vai vir a única coisa que eu sei é que patrocinadores que prometeram que eu vim não vieram aqueles que falaram que ia ajudar o Berland a trazer treinador bom a trazer jogadores bons não ajudou depois falou que não era assim que não me procuraram então sim esse disse me disse eu não sei o problema é que eu torço demais para o Berland espero que ele consiga o acesso se não conseguir eu mesmo vou começar a sentar a lenha porque eu sou torcedor antes de tudo mas eu estou com a minha diretoria então eu estou com a minha diretoria eu estou confiante no que eles estão me falando só que assim gente eu adianto não vai ser um time de estrelas não vai não adianta vai ser ao meu ver falando em questão salarial vai ser vai ser inferior aos outros anos inferior aos outros anos isso aí eu já te adianto vai ser inferiores entendeu mas é torcer muito é fazer é fazer diferente eu acho que o torcedor dessa vez tem que apoiar porque a diretoria antes tinha alguns patrocinadores ajudando agora nem isso mais tem então não está fácil agora 2014 vamos correr atrás vamos ver o que nós vamos fazer principalmente falando de base espero que a base tenha base para o ano de 2014 porque o ano de 2013 não tinha dinheiro para disputar o campeonato mineiro nós fomos para o campeonato mineiro não tinha dinheiro para poder pagar a comissão técnica para o segundo semestre com ajuda de curso pequena fomos para o amador da cidade onde deu para observar vários jogadores que possivelmente poderão ajudar a Uberlândia e no mais espera 2014 vou fazer diferente mais uma vez parabenizar o sargento Gelmo e também ao capitão Mauro Elias pelo brilhante brilhante trabalho que eles vêm fazendo no clube voluntários eu falo isso porque eu observei eu presenciei muitos jogos do voluntários amador e também até teve jogo o sargento aqui é prova teve jogo que os juniores do Uberlândia estavam jogando e eu estava assistindo o jogo do voluntários então o papel que eles fazem à frente do clube é maravilhoso eu vejo o marketing eles correm atrás de marketing correm atrás de patrocinador e eles estampam esses patrocinadores e falam desses parceiros o tempo todo é maravilhoso é muito bom o marketing do Uberlândia com certeza viu isso também está aprendendo a fazer assim também para você ter uma ideia na final agora do campeonato mineiro eles sortearam vários brindes lá várias cestas várias coisas da liga agora o domingo eles eles fizeram até uma carteira até uma CNH eles eles sortearam lá e isso você vê que são pessoas especiais que fazem um negócio diferente mais uma vez parabéns viu Sargento estende os meus parabéns ao capitão Mauro Elias mas eu falo eu conto com vocês no Berlandes Pós-Colho em 2014 viu gente então nós estamos encerrando o programa parabéns aos voluntários campeões da liga berlandense de futebol de juniores parabéns ao nacional montes clássicos conseguiram acesso e vamos torcer mesmo para o Berlandes pode conseguir também esse sonhado já está virando um sonho já porque é o quarto ano que o Berlandes está no modo 12 se Deus quiser 2014 o Berlandes sobe meu filho vai nascer ele vai ver só o Berlandes ganhando tudo aí para frente então boa noite a todos obrigado segunda-feira que vem a última resenha do ano a resenha 135 nós vamos fazer uma cobertura boa da apresentação dos jogadores que vai ser na segunda dia 16 às 8h30 lá no CTN Periquito acho que seria bom o torcedor que puder ir para dar aquela força para o jogador na apresentação sei que é um horário difícil segunda 8h30 da manhã mas quem puder vai dar uma força lá para o jogador isso aí nós precisamos ter um time forte agora em 2014 para o Berlandes subir então até a próxima segunda né Wester obrigado Wester obrigado Sargento por ter vindo obrigado Sérgio e obrigado principalmente você que acompanhou amanhã a gente coloca a reprise no ar para você que às vezes não pegou ela inteira poder assistir novamente então valeu até segunda que vem Tchau 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 Tchau